Nós estamos em companhia do deputado estadual do Carmo, do União Brasil, que também participa dessa caravana da MP. Como deputado, qual a importância desse evento para você? Olha, acho que é um evento importante, promovido pela MP, trazer os novos prefeitos também, para colocar a par do que está os municípios, cada um trazer a sua peculiaridade aos municípios. E claro, nós como deputado, ouvir também para estar ajudando os municípios. 2025 é um ano promissor para o governo do estado do Paraná, teremos muitos recursos, vamos fazer obras impactantes pelo estado. Então, com certeza, trazer essa acolhida para os novos prefeitos é de suma importância. O importante também é que é uma reciclagem, porque se fala desse momento de transição, que é importante para a prestação de contas dos municípios. E municípios pequenos têm muitas dificuldades. Olha, com certeza, se você olhar a nossa região principalmente, ela renovou muito, porque foram vários prefeitos que já estavam reeleitos. Então, são prefeitos que vão fazer o seu primeiro mandato. E o primeiro mandato, a gente sabe que precisa de um auxílio maior. Então, e agora, como eu disse, como o governo vai ter um valor significativo nos cofres do estado, essa mão que a MP está dando é de suma importância. E nós, como deputado, é bom estar presente para ouvir já as ansiedades, a demanda e para levar junto ao governo o estado do Paraná. E aí E aí E aí Obrigado.